Pede ok, enviando, processo completo. Ok. Se você está com o seu Motorola E6 Plus bloqueado na conta Google, eu vou te ensinar a retirar com apenas um clique. E mais que isso, esse método funciona em várias marcas de aparelhos com processador MediaTek, LG, Xiaomi, Samsung e Motorola e serve para as versões de Android 9, 10 e 11. Opa, Cristiano Alves aqui e nesses dias está muito comum a retirada de conta Google em aparelhos com apenas um clique. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar que você pode também tirar a conta Google com um clique de outros aparelhos que tenham o processador MTK. E nesse vídeo eu vou fazer como exemplo no Nokia E6 Plus que está no Android 9. Mas antes disso, se você gosta de manutenção de smartphone, toda semana eu trago aqui conteúdo prático e atualizado como esse. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e o seu like me ajuda a entender se o conteúdo foi útil para você e eu posso fazer mais vídeos como esse. Agora, vem comigo, vamos para o vídeo. E agora, nesse método você vai fazer a retirada de conta Google de E6 Plus no Android 9 com apenas um clique. Agora, esse método serve para outros aparelhos que tenham processador MediaTek MTK. Então teste aí no seu Xiaomi, Samsung, LG, Motorola, enfim, qualquer dispositivo que esteja entre o Android 9, 10, 11 e 12. Está ok? Para isso você vai precisar de MediaTek Universal Tool, o link está na descrição dessa pasta e os drivers também de os aparelhos MTK. Está tudo aí na pasta e se você quiser saber como instala, tem um outro vídeo meu que ensina a fazer todo o procedimento. Mas presta atenção no procedimento, ele é muito simples, muito fácil. E aí, se tiver dúvida, vê um outro vídeo em que eu mostro a instalação e resolução de conflitos, principalmente de drivers. Vou abrir MediaTek Universal Tools. Outra questão muito importante e nesse outro vídeo eu falo é sobre o seu antivírus. O antivírus pode deletar a sua ferramenta. Então você precisa desabilitar ou permitir essa exclusão. Ou seja, permitir que ele execute MediaTek Universal Tools sem deletá-lo. Vou abrir também Device Management para te mostrar o gerenciador de dispositivos drivers. Está somente para isso. Vou organizar aqui. Pronto. Quero te mostrar o meu aparelho. Ele está bloqueado. Aqui na conta Google. Quero te mostrar isso aqui. Então ele não vai. E aqui em cima o cadeadinho mostrando que ele está bloqueado. Para fazer o procedimento, você vai marcar a opção Erase FRP e vai clicar em Start. Quando você clica em Start, ele já pede aqui para você colocar o aparelho no modo Brom. Volume para cima, volume para baixo e inserir o cabo USB. Agora o detalhe é que ele diz para estar com a bateria. Mas eu te digo que nesse modelo e nos outros, em outros, a maioria vai ser sem bateria. E aí você deve testar. Tá bom? Então eu vou desligar o dispositivo aqui. Acompanhe aí. Posso deixar o programa rodando aí. Não tem problema algum. Vou tirar essa bateria. Agora ele está sem a bateria aqui. Eu vou pressionar volume para cima e volume para baixo. Simultaneamente. Cabo está aqui. Conectei. Modo Brom. Ó, leu. É rápido. Conected. Ok. Enviando. Processo completo. Ok. Pronto. Só isso. Agora vou ligar o aparelho e vou te mostrar. Enquanto vai inicializando, eu vou te explicando o método em si é muito rápido. O que você precisa prestar atenção é justamente nos drivers que devem ser instalados. É o mais chato. É o mais demorado. E também o antivírus. São duas coisas que fazem realmente o programa não funcionar. Drivers não instalados, não instalados de forma correta e o antivírus deletando a aplicação. Pular. Já apareceu para mim. Conectam a rede móvel. Olha só aqui em cima. Eu não tenho mais o cadeado. Então a conta Google já foi retirada. Eu vou fazer uma configuração inicial aqui para você ver. Mas você percebe que em poucos, menos aí de dois, três minutinhos, o processo em si é muito rápido. Pulei. Conta Google também. Pronto. É só fazer as configurações iniciais. E agora eu me lembrei que eu não te falei sobre os conflitos de drivers MTK que são essenciais para você fazer esse desbloqueio. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te dizer que o meu objetivo aqui nesse canal é trazer um conteúdo que você gosta ou para você que precisa de assistência a smartphone. Por isso, se inscreve aqui para me ajudar a continuar com esse trabalho e deixa também seu like, porque daí eu sei se eu posso trazer mais conteúdos como esse. E sobre os drivers, para te ajudar nisso, eu fiz esse outro vídeo aqui onde eu mostro a instalação e configuração do programa de forma certinha. Então, eu te encontro lá. Obrigado pela sua audiência e aquele abraço.